Bom, primeiro eu queria agradecer a todos os professores, mas tem dois especialmente, a Tia Lu e o Marcelo, que eu estou no projeto há dois anos. Eles me ajudaram em quadra, me deram carinho, me ajudaram com o meu irmão, que eu tinha muitos problemas com ele. E quando eu passo mal, alguma coisa, eles me olham com uma cara diferente, me olham igual, como todo mundo. Ah, eles deram um projeto, porque se não eu estaria em casa, não estaria fazendo nada, estaria jogando videogame. E aqui não, aqui eu estudo, tenho reforço, jogo tênis, brinco, dou risada com todo mundo e fiz muitos amigos aqui que a maioria nem conhecia. Eu conhecia só de vista no colégio e o projeto, quando eu fiquei sabendo, minha mãe já me escreveu e eu sou grato por tudo que eles estão fazendo por mim nesses dois anos e meio que eu estou no projeto. Ah, peraí. E eu sei também que eles podem até dar bronca, xingar a gente, mas isso vai ajudar a gente no comportamento, tratar as pessoas melhores, não vê-las de um jeito diferente. Porque tem gente aqui que tem cor diferente da gente, mas isso eles ensinam, eles fazem tudo de diferente para a gente ter um comportamento bom e não receber nada por isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.